Faz tempo que não passo uma semana toda na escola, eu não sei lhufas. Isso! Moris são criados pra serem ajudantes. Sem ninguém pra dar uma força, eles metem o louco. Isso! Podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil. Hum, é orgânico? Ah, porque as bebidas tinham que ser extra grandes. Moris são criados pra serem ajudantes. Sem ninguém pra dar uma força, eles metem o louco. Faz tempo que não passo uma semana toda na escola, eu não sei lhufas. Para de fazer meta-comentários, apenas se divirta. Quero me divertir, clássicas aventuras do Rick e Mori como nos velhos tempos. Moris são criados pra serem ajudantes. Sem ninguém pra dar uma força, eles metem o louco. Para de fazer meta-comentários, apenas se divirta.